Música Meu nome é Thiago Sampaio, tenho 25 anos e eu cheguei à igreja aos 8 anos de idade. Fui ouvindo falar do Espírito Santo desde de novo, desde pequeno. Para mim o Espírito Santo era algo que não era tão necessário. Eu continuava indo à igreja, mas durante as buscas eu não me dedicava. Eu às vezes achava a busca cansativa, por ficar ali às vezes 20 minutos de pé e o pastor orando, eu achava o cansativo. Mas no fundo é porque eu não sabia da real necessidade de ter o Espírito Santo. Mas quando eu vi a necessidade do Espírito Santo, que as guerras externas a gente consegue vencer pela fé, mas a guerra interior, que é mais difícil, a gente não consegue. Até que veio o jejum de Daniel e eu aproveitei a oportunidade e eu entendi. Eu falei, poxa, se tem um propósito, o jejum, que é para a gente se desligar de tudo, só com o foco no Espírito Santo, então é necessário, a gente precisa disso. Se tem um propósito específico para isso, é porque a gente necessita muito disso. Eu deixei de fazer aquilo que não agradava a Deus. Eu deixei, os meus pensamentos foram voltados para Deus. Então se antigamente o meu pensamento era apenas para a vida financeira, era apenas para a vida física, para a família, eu deixei aquilo ali, eu abandonei os meus pensamentos naquilo, o meu foco não era mais aquilo. De primeiro momento é óbvio que me doeu, porque o meu coração estava ali. Tive que me abster de informações, de notícias, de diversões, de entretenimento, para poder focar 100% no Espírito Santo. Eu não sentia algo cansativo, eu não me cansava em ficar de pé, eu não me importava em ficar de joelho, eu falava com Deus, o que eu estava sentindo, o que eu precisava, o que eu tinha que falar para Ele, eu falava. Eu falava, eu me abria com Ele como eu nunca me abri para ninguém. Chegou um certo dia durante o jejum, já acabando o jejum, que eu sedento do Espírito Santo, sedento, querendo muito o Espírito Santo. Eu cheguei na minha casa, depois do trabalho, eu coloquei um vídeo do bispo buscando, e eu busquei junto com ele, na minha casa de joelho, na cama. E ali foi algo extraordinário. A partir do momento que a gente recebe o Espírito Santo, o nosso interior muda. A gente se transforma dentro da gente, a gente passa a ter uma força que não é comum no ser humano ter essa força. Eu tive uma certeza dentro de mim. Deus me falou, você é meu filho. Naquele momento, Deus confirmou que eu era filho dEle, realmente eu era filho dEle. E a partir daquele momento, me inundou uma paz muito grande. Eu fiquei, nem parecia que eu estava na Terra, era algo extraordinário. Uma convicção de que, agora Deus, faça o que o Senhor quiser de mim, porque eu sou do Senhor. Se o Senhor quiser me levar, não importa. Eu não estou mais preocupado com as coisas do terreno. O meu foco não é esse aqui. O meu foco é agradar o Senhor. É levar a palavra do Senhor para outras pessoas. Me dê uma vontade muito grande de te falar, olha, eu tive essa experiência, você tem que ter também. Dentro de mim, no dia a dia, eu me tornei uma pessoa mais calma. Eu me tornei uma pessoa mais fácil de lidar. O Espírito Santo é como se fosse a água. A gente não consegue viver sem beber água. O Espírito Santo é a mesma coisa. Assim como a gente bebe água várias vezes ao dia, o Espírito Santo a gente também tem que estar conectado a Ele durante o dia todo. A gente não pode chegar apenas na igreja e querer se conectar, falar com Deus, estar na presença dEle apenas na igreja. A gente tem que estar o tempo todo com o Espírito Santo. Tem que estar conectado com Ele o dia todo. O Espírito Santo não sai da minha mente. Ele me aconselha. Em determinadas situações que eu vou fazer, o Espírito Santo fala, não faz, eu não faço. E vejo que se eu fizesse, eu teria um resultado negativo. Então hoje, o Espírito Santo me guia. O Espírito Santo me direciona o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Se eu estiver perto de fazer algo errado, o Espírito Santo fala, não, não faz isso, que isso não me agrada. Eu deixo de fazer. Então, o Espírito Santo, Ele guia a minha vida hoje. E é algo que vem de dentro. É o próprio Deus falando, olha, faz isso, olha, não faz isso, olha, vai por aqui. E tem dado certo.